A Sandra mede a pressão todos os meses há 24 anos. Foi na gravidez do seu primeiro filho que ela descobriu que era hipertensa. Por causa da pressão alta, o bebê nasceu antes do tempo e não resistiu. Mas isso não acabou com a esperança da Sandra e ela conseguiu engravidar de novo e com acompanhamento médico, a gravidez correu muito bem. Hoje, com a doença controlada, ela garante que a mudança de hábitos trouxe muito mais do que uma pressão de menina. Compramos uma esteira, colocamos ela no meio da sala, tiramos a mesa do meio do caminho. Então, a gente assiste novela fazendo a esteira. A Sandra faz parte de um grupo formado por 25% da população adulta brasileira, os hipertensos. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a obesidade é um dos principais fatores causadores de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Em 10 anos, a obesidade aumentou 60% no Brasil. As pessoas entre 25 e 44 anos de idade, consideradas mais jovens, estão entre os que mais apresentam a auto-obesidade. Para este cardiologista, a educação sobre estilo de vida e hábitos alimentares tem que vir desde muito cedo. Essas crianças, que hoje em torno de 6% delas são obesas, se a gente pensar em sobrepeso, isso chega a quase 50%, a gente trabalhando nessa faixa etária, a gente vai conseguir prevenir que essas crianças se tornem adultos com obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, etc. O cardiologista alerta ainda para os riscos graves de não se tratar e controlar doenças crônicas relacionadas à obesidade. Ele tem mais chance de ter AVC, mais chance de ter infarto, mais chance de evoluir para a incidência renal, mais chance de ter trombose.